Tô com uma dita... Afifão, não? Ali está fazendo tudo ao seu alcance para deixar Ali feliz. Ao ouvir essas palavras, com a coragem que ganhou de Ali Musa, fui novamente em direção ao vaso. Desta vez Afifo se levanta e começa a gritar não, eu não disse para não tocar em você. Ali fica muito assustado e dá um passo para trás. Enquanto isso, Ira entra na sala e olha em volta para entender o que está acontecendo. Vendo que Ali está chateado, Ira chama Afifo em voz alta. Ira grita para Afifo como Afifianin. Enquanto isso, Eda também está na sala e o que significa ouvir tudo isso com prazer.Eda quer romper a relação entre Afifo e Ira e ter seu filho sozinho. Você acha que Eda será capaz de fazer isso e o aga de Afifo e Ira será quebrado? O que acontecerá a seguir? O que acontecerá entre Aziza e Ira? Tchau! 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 Obrigado.